Oi gente, boa noite, boa noite, tudo bem? Como que você está? Aqui já é noite, já é bastante noite mesmo, já é quase 10 da noite, né? É, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Paz do Senhor, tô por casa ainda, né? Tô acostumada já de tá no barraco, né? Gente, tô trabalhando, passando aqui pra dar satisfação pra vocês, tem muita gente pedindo, tá? Quando que eu vou voltar pra estrada, se eu tô trabalhando, né? E eu tô, gente, tô trabalhando, tá? Tô trabalhando num lava jato, aqui mesmo em Rondonópolis, ali entre a Médici, a Presidente Médici e a Fernando Correia, né? Tô trabalhando, tô gerenciando um lava jato ali e tô aprendendo bastante também, né? Porque além de eu ajudar a fazer um pouco de tudo, eu também tô mexendo com o sistema, né? Financeiro, acho que pouca gente sabe, mas eu fiz um curso tecnólogo em gestão financeira. Em 2010 e terminei em 2013, né? Terminei. Até eu tenho que ir pra Sorriso pegar, que eu já pedi a minha graduação um tempo, só que eu nunca nem voltei lá buscar. Tem que pegar a graduação pra depois pedir a pós, né? E logo depois que eu fiz o curso, eu já emendei uma pós-graduação. Acho que eu não sei se eu já falei isso, mas eu tenho pós-graduação MBA de gestão de pessoas, né? Pela UNIC. Era pela FAZ a graduação e a pós pela UNIC, né? Que é a faculdade aqui do Mato Grosso. Então, assim, eu tinha só a teoria, na verdade, né? A prática eu não tinha, né? E agora eu tô mexendo com o sistema, porque envolve um pouco do financeiro, né? A gente tem que fazer lançamento, entrar dos produtos que entram pro Lava Jato, a saída, né? O que recebeu, tudo, tudo. A gente mexe um pouquinho de tudo. Ajudo também, só não fiz ainda lavar os carros, né? Mas limpeza, ajudar a limpar, inserar, essas coisas assim. Buscar carro, levar carro, que é um dos motivos que o meu patrão me contratou, né? Porque eu tenho carteira, então, pra buscar, levar, você precisa ter carteira de motorista, né? CNH. Nós somos lá uma equipe de cinco pessoas, né? Tem as meninas, tem duas mulheres que lavam, duas mulheres que limpam por dentro dos carros e eu que fico no escritório. Mas, quando dá correria, tipo ontem, sábado mesmo, quando dá essas correrias assim, eu tenho que ajudar. Daí eu vou ajudar, limpar por dentro pra poder acelerar e soltar o cliente, né? Então, eu tô trabalhando lá. Eu, assim, eu tô tentando me adaptar pra ver se eu consigo ficar um tempo fora da estrada, sabe? É uma adaptação. Tô tentando me adaptar. Eu gosto desse trabalho, sabe? Eu gosto. Só que, porém, eu ganho muito, 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 muito menos do que eu ganhava na estrada, né? E a gente, quando a gente começa a ganhar um pouco melhor, os gastos da gente também aumentam, né? Então, assim, o que eu tô ganhando hoje na rua aqui, não chega nem perto do que eu ganhava no caminhão e também não supri as minhas despesas fixas, né? Minhas despesas fixas. O que que seriam elas? É parcela de casa, água, luz, internet, uma carta crédito que eu pago, né? Da Transdesc. Então, assim, são essas despesas, né? Não supri, né? Mas, porém, é igual como eu falei. Eu não posso ficar parada. Teja pouco, mas eu tenho que estar trabalhando, né? A roda tem... o globo tem que estar girando. A roda tem que estar girando e tem que estar pingando, né? Já me ajuda. O canal também me ajuda, mas tá parado devido não ter conteúdo, né? E eu não tenho conteúdo pra trazer pra vocês. E, assim, eu saio cedo de casa, 15 minutos, 15 pra as 7 eu já tô no serviço. Aí... e não tem hora pra sair, né? Não tem hora pra chegar. É de segunda a sábado até... Até a hora que tiver cliente lá. Então, assim, quando eu chego em casa, eu tô moída a pau. Só o pó da rabiola. Aí eu não... é... tomar um banho, dormir, descansar. Aí, final de semana, assim, eu saio. Às vezes eu saio no sábado, às vezes eu não saio. Às vezes, tipo, ontem eu não saí. No sábado eu descansei, né? Porque eu tava cansada. Daí, domingo a gente sai, diverti. Tô divertindo bastante. Tô saindo, tô conhecendo bastante pessoas, né? É... gente nova, gente diferente. Mas... tamo aí. Mas tudo indica que em janeiro a gente volta pra estrada, tá? Quero usar esse tempo pra ficar em casa mais um pouco. Ficar mais um pouco com a Heloísa também. Que a Heloísa... é... é... tá diretão aqui em casa comigo, né? Tanto que a escola dela é do ladinho de casa aqui. A mãe dela mudou pra outro lugar, mais... pra outro bairro mais longe daqui de casa. Mas... é... 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 que em janeiro a gente volta pra estrada, tá bom? É aquilo que eu falei, também não tinha aparecido nada assim que fosse tão bom, sabe? Que fosse bom, na verdade. Mas aí já aproveitou uma coisa ou outra, eu precisava também desse tempo em casa pra me recuperar, pra mim tá bem 100%, pra voltar pra estrada, né? E eu já tô, e eu já tô 100%. Só que como tá final de ano, aqui, as empresas vão começar a contratar mesmo, só ano que vem, só janeiro, né? Então, mas vai se virando aí do jeito que pode, né? E é devido o meu sumiço, né? É só por isso. Até a rede social, até Instagram, essas coisas assim, tô bem parada, né? Porque você trabalha o dia inteiro, você não pode estar com o telefone na mão, né? Então, por isso um pouco o meu sumiço aí. Tá bom, gente? Mas, agradecer cada um de vocês, agradecer a preocupação, porque já era pra mim ter feito esse vídeo já, uns dias atrás, né? Porque tem bastante gente pedindo. Viva, você tá trabalhando de secretária, vive, você tá pilotando agora uma mesa, um computador, vive, você vai voltar pra estrada? Vou, vou. Eu, eu assim, eu tô aqui, eu tô de boa, tô relax aqui em casa, mas quando eu vou pro lado da BR, que a gente busca carro lá na Andali, que vai dar uns 35, 30, 30, quase 40 quilômetros daqui lá, que passa um caminhão do lado, você não dá vontade de pular dentro e, ó, sumir. Só que quando eu chego em casa, assim, ó, acaba, sabe? Assim, eu tô de boa, tô tranquilo. Eu não tenho aquela vontade, assim, é só quando eu vejo o caminhão, sabe? Então, assim, quer dizer, ainda corre forte, né? Corre forte na veia ainda a vontade de voltar pra estrada, né? E também pelo salário, né? Que é bem, que é bem, que eu ganho bem melhor do que eu tô ganhando hoje, né? Porque esse salário da rua aqui, não, 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 não dá pra viver. Ainda mais a gente que já aprendeu, trabalhar, ganhar um pouquinho melhor, né? Então, não dá, não. Não dá pra sobreviver. A de dar, dá, na verdade, dá. Dá, só que você tem que privar muita coisa, né? Ó, dá uma olhada, ó, as unhas, tá no toco, ó. Nem unha eu fiz, eu só pintei, né? Então, assim, a gente tem que segurar muita coisa. Então, nós tá de volta aí. Pra janeiro aí, você vai ter conteúdo aí. Vai vir coisa diferente. Eu também não sei o que que é, mas eu sei que vai vir, né? Vai vir. A partir da hora que eu pôr o pé na estrada, o negócio muda. Tá bom, gente? Então, ó, beijão pra cada um de vocês. E uma segunda-feira aí, uma semana abençoada a todos nós, tá bom? E eu vou falar pra vocês, a minha placa chegou. Chegou e no próximo vídeo aí eu venho trazer ela pra vocês verem, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar ela pra vocês. Tá bom, gente? Ó, beijo, fica com Deus. E obrigado, viu? Obrigado a cada um de vocês, a preocupação. E o carinho que vocês têm de querer, de tirar o tempo de vocês pra poder querer saber de mim, de querer saber de uma pessoa que vocês não conhecem, o que que tá acontecendo, o porquê. Tá bom? Obrigado mesmo. Eu sempre falo, né? Eu sou orgulhosa demais de ter os inscritos e os seguidores que eu tenho. Demais, demais mesmo, né? Eu viso por qualidade, não quantidade, tá? E saiba que eu sou imensamente orgulhosa de cada um de vocês, beleza? Beijo!